O candidato Bira do Pindaré do PSB pela manhã tem reunião com a coordenação de campanha. À noite, participa do debate do Ponto e Vírgula na rádio e TV Difusora. Estes dias do PSTU, à tarde faz panfletagem na Rua Formosa, com comitê de candidata à vereadora, e panfletagem no elevado da Coama, com comitê de candidato à vereadora. O candidato Geisael Marques, do Rede Sustentabilidade, pela manhã faz carreata na cidade operária. À tarde, no bairro do Turu e adjacências. E à noite, participa do debate do Ponto e Vírgula na TV Difusora. Silvio Antônio, do PRTB pela manhã, grava material de campanha. À tarde, concede entrevista em emissora de TV, faz panfletagem na Rua Grande e na Feirinha do Reviver. À noite, tem reunião com apoiadores no bairro do Jaracati e live no Instagram. Rubem Júnior, do PCdoB pela manhã, faz panfletagem na Coab. Caminhada, na Coab e Vila Isabel Cafeteira. E carreata na Liberdade e Fé em Deus, em Monte Castelo. À noite, participa do debate do Ponto e Vírgula na Rádio e TV Difusora. Franklin Douglas, do PSOL, pela manhã, faz panfletagem na Praça Deodoro e Rua Grande. À tarde, tem reunião com coordenação de campanha. E à noite, participa do debate do Ponto e Vírgula na Rádio e TV Difusora. Neto Evangelista, do Democratas, pela manhã, participa de entrevista do Pinga-Fogo, do programa Bom Dia, Maranhão, na TV Difusora. E grava material de campanha. À noite, participa do debate do Ponto e Vírgula na Rádio e TV Difusora. O candidato Iglesio Moisés, do PROS, pela manhã, faz campanha nas ruas e panfletagem. E tem reunião com coordenação de campanha. À tarde, tem reunião com agentes de trânsito. À noite, participa do debate do Ponto e Vírgula na Rádio e TV Difusora. Duarte Júnior, do Republicanos, pela manhã, tem caminhada na Vila Nova, Vila Ariri e Vila São Luís. À tarde, tem reunião com coordenação de campanha, caminhada no Piquezeiro. À noite, tem reunião com a equipe de comunicação. Segundo a assessoria do candidato, a agenda de rua vai acontecer com ou sem a presença de Duarte Júnior, mas com um time de candidatos a vereador, com a vice, Fabiana Vilar, e as pessoas que apoiam esse projeto.